Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é usado o contorno facial pra melhorar uma imperfeição que você acha que tem. Então, pra começar eu preparei minha pele, tá bom? Só que eu usei só o pó aqui porque eu não acordei com olheira nem nada, mas o ideal é usar corretivo, base e pó. Assista um vídeo de pele. Então, pra começar, eu só passei o pó então e vou usar essa linha Soleil da Vult. Eu uso a cor 1, porém essa é a cor 2 pra vocês visualizarem melhor. Ela vem com o pó bronzeador e o iluminador. Eu encomendei uma paleta de base e corretivo, porém ela vai demorar um pouco pra chegar. Então, eu vou usar essa que é o que eu costumo usar. Pra começar, você avalia o seu rosto, o formato do seu rosto. Eu vou usar aqui em alguns truques que podem ser usados em vários tipos de rosto. Porém, eu vou fazer um vídeo falando dos tipos de rosto e onde escurecer pra poder melhorar o formato do seu rosto. Pra começar, o que eu não gosto do meu rosto, eu não gosto daqui. Essa papo aqui eu não gosto. Então, a gente começa escurecendo com o pincel largo, pra quê? Pra dar aquela esfumada mesmo, sombrear mesmo. Eu pego a parte escura e eu vou, ó, sombreando e esfumando. Toda a região, ó, da mandíbula. Porque assim você destaca a mandíbula e o pescoço não fica tão aparente, tá? Eu vou escurecer mais pro normal pra vocês visualizarem, tá certo? Isso aqui, essa correção, você não pode fazer dia a dia, tá? Geralmente à noite, pra uma festa, senão fica muito marcado, fica meio estranho. Aí já dá uma profundidade, né? Aí, vamos para as têmporas. Quem tem a testa larga, pode escurecer aqui, bem rente o cabelo e puxar aqui. Mas como eu não tenho a minha testa pequena, eu vou escurecer aqui da orelha e vou puxar em direção, ó, esse canto da boca. Porque assim, como eu sou muito rosa, acaba até atrapalhando, mas, ó, você puxa, esfuma em direção à boca, tá? Assim, dá a impressão que você tem um rosto mais fino, tá? Ó, já dá uma profundidade, né, na boca aqui. No nariz, você pega um pouquinho, você pode passar aqui no pontinho, ó. Ó, bem rentinho, bem rentinho. E na pontinha do nariz. Também vou falar os tipos de nariz para a gente mudar, tá? No nariz mais batatinha, você vai escurecer a lateral. Como o meu nariz, eu acho que ele é grande, então eu vou escurecer a ponta e a lateral. Aí, ó, já dá uma diferenciada. Na boca, você pode escurecer aqui, ó, o queixo. Porque é da impressão que você tem a boca mais carnúva. Aí, com o iluminador, gente, eu vou usar o dedo mesmo, só pra... Porque você vai iluminar a ponte que você quer destacar. Como o dorso do nariz, passa um pouquinho do iluminador. Esse iluminador é opaco, tá? Deixa eu pegar o pincel agora. Aí, você pega o iluminador aqui, ó. Pode usar bem abaixo aqui do olho, o dorso do nariz. No pescoço, tá? Pode usar no ombro, nas costas. Quando você estiver com um vestido, com uma pele bronzeada, fica bonito. Então, pessoal, essa é a correção básica do rosto. Existem pessoas que gostam de a correção bem mais aparente. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto mais basiquinha. Porque muita correção também fica demais, né, gente? Já tem base, já tem pó, já tem um monte de coisa. Então, senão você fica muito mascarada. O ideal é essa mesmo, tá? Afinar o rosto, esconder o papo, afinar o nariz. Que já é legal. Existem truques de sombra também pra aumentar o olho, diminuir. Que mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo de cada um, tá? Se você quiser, pode até usar o blush. Esse da Zon que eu gosto, Malva. Pode passar um pouquinho por cima da correção. Porque assim vai parecer só, ó, dar uma afinada no rosto. Mas é um gosto, tá? Então, beijinho pessoal. Espero que gostem.